Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aí com o sétimo vídeo da série Efeito de Títulos e Textos É um título e vem um quadrado que fecha rapidinho e tem um efeito sonoro Turma, quando eu mostro isso aqui qualquer efeito sempre é bom conciliar com o efeito sonoro Eu não estou mostrando isso, mas isso é bastante importante Senão eu vou perder muito tempo, curar o som Então não é essa a ideia Neste caso eu arrumei aqui um barulho de fechamento de grade Como que eu montei isso? Vocês perceberam, né? Que o nome aparece rápido e essa grade fecha Tá vendo? Vou aumentar a tela aqui só pra vocês percebem Quando eu volto o título aparece e essa grade aqui Eu vou de frame em frame só pra vocês verem O nome aparece e essa grade vem e desce A parte inferior vem de baixo e a parte superior vem de cima E as duas se encontram Quando se encontram eu ponho um efeito sonoro aí Um barulho de grade fechando Estamos falando de um presídio, não é nada mais justo Do que fazer um barulho aí de grade fechando Eu não vou perder tempo em montar esses títulos Eu só vou mostrar pra vocês como foi feito isso Então se eu clicar aqui Eu montei aqui, ó Presídio, tá vendo? Aí o nome Vamos fechar E nesse outro eu fiz o quadrado Tá vendo? Ao redor Encaixei exatamente esse quadradinho Você cria o quadrado Com esse ícone A largura da linha Você também Usa aqui A largura da linha O importante que que é aqui É o título surgir De repente Esse quadrado fechar Bem rapidinho E fazer um efeito sonoro Então vamos escolher o lugar Olha, aqui é um lugar legal pra gente Na hora que aparece a grade aí no presídio Fazer esse título aparecer Então nesse ponto Eu quero que o título apareça Então o que que eu vou fazer? Eu vou em efeito Eu cliquei no título Que tá escrito, né? Presídio Alcatraz Que é esse cara Vamos ir Escala Eu vou por escala 100% nesse ponto Vou voltar 3 frames 1, 2, 3 E vou zerar essa escala Por quê? Em 3 frames Esse título vai surgir Do nada Vou deixar 0 Sumiu Se eu for pro segundo Ele apareceu Então vamos lá Esse aqui Da timeline 3 Nós temos aí o quadrado Esse quadrado Eu vou duplicar Vou apertar na tecla Alt E arrastar Esse quadrado Por quê? Nós vamos ter duas partes Desse quadrado Uma parte inferior E a parte superior Então vamos fazer A parte inferior Primeiro Eu vou clicar dele Não preciso Na verdade Eu vou em efeitos Vamos criar uma máscara Pra ele Depois nós vamos no outro Também Vamos criar uma máscara A metade dele Vou aumentar aqui Pra mostrar pra vocês Na metade desse Que acho que é mais ou menos Aqui Vamos criar uma máscara Pra surgir Somente essa metade Quando a gente faz uma máscara Na verdade Eu só estou mostrando Esse pedaço de baixo E a mesma coisa Nós vamos fazendo Aquela parte superior Que também é um quadrado Duplicado Fazendo a parte de cima Então vamos voltar E vamos fazer uma máscara Nesse aqui Na parte superior dele Ainda não marquei nada Hein turma Ó Opacidade Criei uma máscara Tá vendo Que agora só apareceu A parte de baixo E vamos fazer a mesma coisa Fazer exatamente Na mesma linha Aqui ó Vamos esticar Este ponto Tá vendo Ó Pra bater as duas Certinho Não precisa exagerar Tanto aqui Mas ó Então é isso aqui Nós fizemos uma máscara Nos dois quadrados Parte inferior E parte superior Neste ponto Que nós estamos É onde apareceu o título Só pra recordar Hein Se eu voltar Se eu voltar a um ponto São três frames Sumiu o título Se eu adiantar Três frames Apareceu o título Então Exatamente neste ponto Nós vamos andar Três frames Um Dois Três frames Pegar a máscara O quadrado Inferior E vamos criar E vamos criar A posição dele Aqui Exatamente Aqui Posição Ó Vamos acionar Esse botãozinho Criar a posição Mesma coisa Nós vamos fazendo De cima Posição Máscara Nós vamos acionar O caminho Da máscara Neste E vamos acionar O caminho Da máscara Neste aqui Também Isso não pode esquecer Isso é importante Hein Esse caminho Da máscara Vamos voltar Três frames Agora Nós adiantamos Três A partir do ponto Que apareceu O nome Vou voltar Três O nome Vai continuar Aí ainda Um Dois Três Voltei Três No quadrado Inferior Nós vamos arrastar Na posição dele Para baixo Isso Tá vendo Arrastei Para baixo E no superior Nós vamos Para cima Até Sair o quadro Estão vendo Aí Turma É isso aqui Tá pronto Aumenta a tela O som O som O som é importante Turma Na hora que bateu Olha Vamos só posicionar Na batida Aqui Bateu aqui Vamos pôr Esse som Vamos arrastar Ele aqui Vamos pôr Bem na batida Vamos voltar Vamos voltar Alguns frames Quando bateu A gente põe o som Pique do som Aqui Tá vendo Vamos ver Então Como ficou Vamos voltar Aumentar Essa tela Aparecer Já já E a grade Fechou Viu aí Legal Então é isso aí Turma Se gostaram Deixem um like E não esqueçam De fazer a inscrição No nosso canal Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau